Eva, estamos de volta falando de um assunto que muito me interessa. Nossa, muito. Posso imitar vocês de manhã quando vocês estão com a Renite? É feio, viu gente? É bem feio. Não, já tem a máscara que já está ali, né? Não está ajudando muito a comunicação. Aí o nariz também. Vamos perguntar se piora? Eu acho que pode ser a primeira pergunta para ele. Estamos conversando com o nosso querido amigo Torino da Unimed de São José dos Campos, o doutor Marcelo Sock. Eu tenho uma certa dificuldade, doutor, em usar a máscara. E eu sei que o Igor também. Porque é colocar a máscara, o nariz já... A vontade de espirrar triplica, né? E o nariz já entope. Eu, sinceramente, tenho uma grande dificuldade. Estamos usando a proteção que a gente tem que usar. Mas é normal isso? Sim, porque... Às vezes, né, você tem... Dependendo do tecido da máscara, você pode ter partículas de tecido que irritam a mucosa. E a própria pressão da máscara sobre o vestíbulo nasal, daí a pessoa se sente mais entupida mesmo. As pessoas estão tendo grande dificuldade para usar a máscara, né? Por causa disso, que acaba sentindo um pouco de falta de ar. Mas é necessário, né? Tem que usar a máscara. Olha que interessante. A querida está comentando aqui que o filho dela é só Hugo. Isso é muito normal o que acontece com o Hugo. Eu vejo outras pessoas também, inclusive meu pai. Diz que o Hugo sofre muito no frio com sangramento no nariz. Diz que o nariz aumenta muito com sangramento. É normal agora no frio isso acontecer? Por quê? Sim. Sim, é esperado acontecer isso. Acontece mais mesmo no inverno. Por dois motivos, né? O primeiro é que no período do inverno você tem um tempo mais seco. Então, a mucosa nasal acaba ficando um pouco ressecada. Ela fica mais esfriada. Ela machuca com mais facilidades. E a mucosa nasal tem muitos vazinhos ali superficiais que a gente vem da entrada no nariz. Então, você acaba machucando, né? Por estar ressecado, você machuca mais fácil. E a pessoa também que tem rinite alérgica, ela vai sofrer mais. Porque ela acaba coçando mais. Forma casquinha, umas crostinhas dentro do nariz. Ela tira. Aquela casquinha fica seca por causa do tempo. Nem machuca. Daí você vai ter mais sangramento mesmo. Ok. Olha a perguntinha do Rafael. Antes da gente conferir mais uma de vídeo, doutor. Ele disse que espirra umas 350 vezes pela manhã. Quando o tempo aquece, melhora. Ele quer saber uma alternativa que não seja medicamento para aliviar esses sintomas pela manhã. Olha, se o sintoma é muito intenso, na verdade, a medicação seria ele precisar ficar sofrendo. Isso eu falo para todos os pacientes, né? A rinite, ela tem controle. O tratamento, ele tem pouquíssimos efeitos colaterais. Então, a pessoa não precisa ficar sofrendo, né? Agora, as medidas não medicamentosas são as medidas que você tem que evitar as coisas que realmente desencadeiam a rinite, né? Então, no caso dele, tem que identificar se é o frio, se é alguma coisa dentro do quarto dele. Geralmente, é coisas que acumulam poeira, que preferam ácaros, né? Roupa de cama, cobertor, travesseiro, colchão, o mofo. Então, embaixo do colchão, no estrado da cama fica, juntando o mofo. E isso vai desencadear. Então, isso pode estar irritando a mucosa nasal dele a noite inteira e ele vai acordar espirrando bastante mesmo. É, se for o frio, não tem jeito. Não pode nem viajar para um lugar quente, que a gente não tem mais voo, né? Está tudo fechado por enquanto. Então, tem jeito. Olha que interessante, a querida está comentando aqui, Sol, que o namorado dela, como o Rafael acabou de falar também, acorda todo dia com espirro, nariz bastante vermelho, só que ele tem essa dor de cabeça. Doutor, eu tenho sinusite, eu sei que às vezes dói muito a cabeça. Para rinite também isso pode acontecer, ficar tomando o paracetamol é bacana ou não? Olha, o... Mas sabe o que é isso aí? O descongestionante. Descongestionante. Isso. Ele, não me alivia a dor de cabeça, mas ele tira aquele peso que fica aqui assim, horrível. É. O peso assim, ó. E o coração fica como nisso, doutor? A gente nem fala. Ah, sim. No caso da espectadora, são sintomas compatíveis com rinite mesmo, ela deve procurar um alergista, um otorrinolaringologista, nas crianças um pediatra também, ele sabe quando esses casos, né? E no caso do descongestionante, foi até legal vocês terem abordado, porque é um problema muito sério, porque as pessoas... O descongestionante é um ótimo remédio e ele alivia bem o sintoma. E na verdade, esse é o problema dele, porque você usar ele por poucos dias, ele não vai fazer mal pra você. Até cinco dias, no caso de uma gripe, de um resfriado, ou a pessoa tá com a rinite mais exacerbada, né? E a pessoa não tem uma rinite crônica, uma rinite que não tem sintomas o ano inteiro, ou por semanas seguidas, isso não vai fazer mal pra ela. Só que quando a pessoa começa a usar isso diariamente, o descongestionante, ele acaba viciando o nariz, né? Então, o nariz, ele fica acostumado a desentupir somente com o descongestionante e ele fica dependente disso. Então, o nariz só vai desentupir, mesmo que ele tenha saído da gripe, mesmo que ele tenha saído da crise de rinite, ele só vai conseguir desentupir o nariz com o uso da medicação, né? Os mecanismos naturais que o corpo tem pra resolver isso, mesmo no caso de uma gripe, resfriado, ou na rinite que ele vai sair da crise, ele acaba inibindo esses mecanismos. Ah, tá tudo inibido, meu doutor. Sim, então a pessoa fica viciada mesmo, porque não é que nas farmácias, um dos remédios de maior venda são os descongestionantes. Eu já chego, a pessoa já até sabe que eu vou pedir isso na farmácia. É, a pessoa sai de madrugada. Tem até promoção pra ele. Tem baguí do travesseiro, baguí 2, leve 3. Tem no banheiro, tem no serviço. Quando encontra promoção, doutor, eu fico super... Não, teve um dia que ele chegou na redação de manhã, não tinha aqui na redação, tivemos que pedir de emergência. Graças a Deus, chegou rapidinho. De emergência. Sai de madrugada, cobrada. Já fiz isso, doutor, já fiz isso também. Vou te falar que é difícil. A gente tem tratamento, a pessoa tem que tirar o descondicionante primeiro, geralmente você desmama, você vai tirando aos poucos, e não adianta não você tirar, você tem que ir por alguma coisa no lugar que não faça mal pelo descondicionante, daí tem os tratamentos. Tem que ter essa... Enfim. Doutor, eu prometo que eu vou buscar uma ajuda para isso. A Alexandra foi fazer uma perguntinha para a gente agora de vídeo. Bom dia, meu nome é Alexandra, sou de Pindamangaba, e eu tenho renite e sofro muito com isso. É comum o nariz da gente ficar ressecado? Porque eu chego a acordar de madrugada com o meu nariz hiper ressecado. Nariz, boca, garganta, e eu não sei mais o que eu faço com isso. Doutor? Sim, esse ressecamento nasal, ele acontece pelo tempo seco, né? Então, a gente está passando por um período de inverno, o tempo está... a umidade relativa do ar está bem baixa, então ela pode até conseguir melhorar um pouco desse sintoma lavando com soro fisiológico e usando aqueles umidificadores, né? E outra coisa que acontece também, quando a pessoa tem uma renite muito exacerbada, você tem uma inflamação na mucosa nasal, a mucosa nasal fica irritada, né? Então, essa irritação exacerba essa sensação de ressecamento nasal. Além do nariz ficar entupindo, ela não consegue respirar pelo nariz, vai respirar pela boca, resseca a boca, resseca a garganta, dorme mal. Então, ela tem que tomar esses cuidados, se a gente estiver resolvendo procurar o médico para passar o tratamento certinho. Ok. Tem muita gente preocupada aqui, viu, Luquinha? Daqui a pouquinho a gente vem com essa pergunta, doutor. Quando escorre o nariz e dá essa coceira, se pode ser sintoma também da Covid-19. Já, já a gente explica para você. Mas eu não sabia, hoje é o dia mundial do leite. Olha, que lindo. Seu Beni, obrigada pela dica, viu? Ele que falou. E olha só que delícia, gente. Hoje, pode ser comum, mas muito antes do sistema delivery virar moda nas cidades, a Cooper já era referência na entrega de produtos fresquinhos na porta da sua casa. O serviço domiciliar Cooper existe há mais de 50 anos e leva até você o sabor e a qualidade de uma linha completa com mais de 20 produtos. Tem o melhor leite pasteurizado da região, queijo Minas fresquinho, manteiga e iogurte. Tanta delícia. Fazer o cadastro é super simples, gente. Está aqui na sua tela. É só ligar 21 39 22 30 ou se não, enviar uma mensagem pelo WhatsApp 99 624 0776. Pronto. Aí, no dia seguinte, você começa a receber a qualidade Cooper na porta da sua casa. Olha que fácil. O pagamento pode ser feito também no quinto dia útil do mês seguinte. É simples. Olha só como funciona o serviço domiciliar Cooper. Vem e chega com o sol Traz o abraço da mão Família na mesa é mais amor Carinho de pai, mãe, irmão e irmão A magia do leite é o sabor De um queijo fresquinho, manteiga no pão Família na mesa é só amor Receita gostosa do coração Nada melhor do que estar em sua companhia Copé Leite Copé Delícia, hein, gente? Totalmente pra nossa saúde e essa dica pra você. Bom, o ex-juiz Nicolau do Santos Neto, o Lalau, morreu aos 91 anos de idade com suspeita de coronavírus em São Paulo. O ex-magistrado presidiu o TRT da segunda região e foi condenado por um desvio de 169 milhões de reais na construção da sede do Fórum Trabalhista da Barra Funda em São Paulo. O Lalau recebeu pena de 26 anos de prisão, mas estava fora aí da cadeia desde 2014. Ele recebeu o indulto por conta da idade, né, Luquinha? Bom, no próximo bloco a gente comenta com vocês que a Rússia começa a aplicar o primeiro medicamento aprovado para tratamento da Covid-19. Boa notícia pra você, então, mas agora aquele momento tão especial de carinho. Oi, Luca! Oi, Fá! Eu amo muito fazer! Um beijo! Um beijo!